E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball que nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos europeus com destaque para o campeonato alemão. E para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição e ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Vou começar falando sobre a questão do TransferBank e é de fato o assunto mais relevante para o futebol do Cruzeiro nesse momento. Por quê? Porque impacta diretamente no time que nós teremos ou não em campo na próxima quarta-feira, estreia do campeonato contra o RT. Até o momento que eu fecho esse vídeo, no início do sábado, né, que início da tarde de sábado eu diria, até esse momento o Cruzeiro não acertou a questão do TransferBank, nem pagou, nem fez um acordo com os clubes, então nesse momento os jogadores contratados não podem atuar. Até o Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia, explicou muito bem a situação. O Cruzeiro precisa acertar a questão do TransferBank, os clubes comunicarem à FIFA, né, para a FIFA retirar o banimento e o Cruzeiro registrar os atletas até o final do dia de terça-feira, tá? Então se até as 19 horas da terça-feira esses atletas do Cruzeiro não estiverem registrados no BID, o Cruzeiro não vai poder utilizar nenhum dos atletas que foram contratados na partida de quarta-feira contra o RT. E aí como é que a gente vai jogar contra o RT? Bom, basicamente o Cruzeiro teria que recorrer a atletas de categoria de base e aqueles jogadores que já estão no elenco. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Goleiro, quem que a gente teria à disposição? O Denevis, basicamente, né, porque o Lucas França está rescindindo o contrato, tem o Denevis, tem outros goleiros da base também, mas os goleiros do profissional que estavam aqui não estarão mais. Fábio saiu, o Vinícius está acertando rescisão, o Lucas França também, então é o Denevis. Para a lateral direita a gente teria o Romulo ou até o próprio Giovanni, que disputou a Copinha. Para a lateral esquerda a gente tem Matheus Pereira e Rafael Santos, os dois já eram atletas do Cruzeiro, poderiam jogar sem problemas. Para a Zaga, zagueiro do elenco principal só ficou o Eduardo Brock, né, mas aí a gente teria também as opções do Paulo, do Matheus Vieira, do Everton, caras que estavam na Copinha e que podem também integrar e jogar essa partida do profissional. Do meio para frente dá para a gente pensar numa base de time muito parecida com aquela que fechou a última temporada, né, por exemplo, Lucas Ventura e Adriano como volantes, o Giovanni como meia, Bruno José e Vitor Leque pelos lados do ataque e o Thiago como centroavante. Esse pode ser um esboço de time se o Cruzeiro não acertar a questão aí do transfer ban, tá, então não puder jogar com os atletas contratados na partida de quarta-feira. Mas pelo que os setoristas têm apurado, pelo que o diretor de futebol Pedro Martins falou também, a tendência é que o Cruzeiro acerte essa questão na segunda-feira, tá, então na terça a galera seja registrada e possa jogar na quarta-feira. Mas certeza sobre isso a gente só vai ter no momento que o clube confirmar para a FIFA que está pago ou que o acordo foi feito, né, e aí o transfer ban for devidamente retirado, os atletas forem inscritos e estiverem no bid da CBF. Até a terça-feira, então, a gente deve ficar nessa dúvida aí, mas vamos torcer para que tudo corra bem e que a gente possa ter todos os jogadores à disposição já na quarta. Alguns torcedores fizeram um protesto em frente ao prédio da Federação Mineira de Futebol neste sábado. Milho, algumas galinhas e uma faixa contra a Federação e a Rede Globo foram posicionadas no local pela revolta contra os horários dos Jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Estadual. Acho que todo tipo de protesto, de manifestação feito de forma pacífica é válido, né, esse não dá pra gente dizer que foi, assim, super criativo, mas teve um quê de novidade, né, porque milho também já é uma coisa comum aqui. Nesse tipo de manifestação, especialmente contra a Federação Mineira, que é uma instituição bastante galinácea, digamos assim, a presença das galinhas em si eu acho que foi algo inédito dessa vez, né, e faixa também é uma coisa muito comum, né, inclusive usaram esse negócio de faixa para todo tipo de interesse político nesses últimos anos de Cruzeiro. Mas, enfim, a manifestação foi feita, até o momento não mudou nada, tá, até o momento os jogos do Cruzeiro seguem nos horários bizarros, e vamos torcer para que aí a equipe do Ronaldo consiga articular alguma coisa e pelo menos melhorar um tiquinho essa situação, né, porque jogo no meio de semana, 5 horas da tarde, é de fuder mesmo. O lateral direito, o Gabriel Dias, finalmente foi oficializado como atleta do Cruzeiro. O jogador de 27 anos já vinha fazendo trabalhos físicos na Toca da Raposa desde a última semana e chega sem custos após o fim do seu contrato com o Ceará. Já falamos um pouco sobre o Gabriel em outro momento, é um jogador que tem muita força física, né, uma boa velocidade, um condicionamento físico invejável, tecnicamente não é um jogador tão brilhante assim, mas me parece uma alternativa interessante para ser esse lateral de mais força, que fica um pouco mais na marcação, né, o Gabriel já quebrou galho de zagueiro, a posição de origem dele é como volante, inclusive, e acho que é uma peça que vai ser útil para o Cruzeiro durante a temporada. E falando em volante, o Adriano está em conversas para a renovação do seu contrato com o Cruzeiro. A informação foi passada por Bruno Vicentim, agente do jogador, em seu Instagram pessoal. O atual contrato do Adriano termina no mês de dezembro. Pelo tom que foi adotado pelo Bruno Vicentim, inclusive, parece que as conversas estão caminhando bem e que provavelmente o Adriano vai renovar o contrato com o Cruzeiro, tá? Tomara que isso realmente aconteça, acho um jogador de muito potencial, que já mostrou que consegue segurar Rojão mesmo jogando em times muito ruins, né, e como a gente tem a esperança que o time nessa temporada seja melhor, mais encaixado e tudo mais, eu acredito que o Adriano pode subir muito de rendimento. E como ele tem contrato só até o final do ano, a partir do mês de julho ele já pode acertar um pré-contrato com qualquer outro clube, né, e assim, gente, convenhamos, né, é uma coisa muito básica, um jogador de potencial que é titular do time e tá com o contrato acabando, é muito natural que o clube entre em contato com ele pra fazer a renovação, mas isso não acontecia na direção antiga do Cruzeiro, né, os caras parece que tinham um certo, uma tara de deixar tudo pra última hora, pro último segundo, pro momento que o contrato tava acabando, né, e nessa aí o Cruzeiro perdeu alguns atletas e teve outros que a gente conseguiu manter porque o empresário mesmo quis, né, a gente pode citar o próprio exemplo do zagueiro Paulo, que tava com o contrato acabando, e o Paulo, o agente dele, que é o próprio Bruno Vicentim, que quiseram manter o atleta no Cruzeiro, senão a gente tinha perdido ele sem custos e até o Atlético chegou a fazer proposta. Mas tomara que corra tudo bem, o Adriano renove o contrato com o Cruzeiro, siga jogando e cada vez melhor, né, pra que no momento que ele deixar o clube, seja também com o Cruzeiro recebendo uma boa grana por esse atleta, porque o Adriano é um jogador que tem bastante qualidade técnica e eu acredito que num time mais acertado ele vai render muito mais, inclusive no campo de ataque, né, porque o Adriano ele vinha fazendo o papel de um primeiro volante e tudo mais, com o Luxemburgo ele tava saindo um pouco mais pro jogo e ele tem qualidade técnica pra isso. A Bolívia venceu o Trinidad e Tobago por 5x0 num amistoso ontem, o Marcelo Moreno jogou, fez um gol e participou de outros dois. E o Globo Esporte noticia que o centroavante não tem a permanência garantida na toca da raposa e que as partes estão tentando equacionar o lado financeiro. Eu tava vendo os gols, inclusive, desse jogo da seleção boliviana, Marcelo Moreno fez um gol ali de pé direito, depois deu uma assistência também, o cara botou na área, ele ajeitou de cabeça pro outro brother meter o gol e o último gol é uma finalização dele, o goleiro defende, ela pega no pé da trave, vem o outro boliviano e mete o quinto gol. E acho que todos nós estamos carecas de saber que o Marcelo Moreno, pela seleção boliviana, ele sempre joga bem, especialmente quando atua na altitude, né, ele tá fazendo uma ótima eliminatória, essa partida contra a Trinidad e Tobago, inclusive, é uma preparação pros jogos de eliminatória que a Bolívia terá agora na próxima semana e que, assim, pode, de fato, levar a Bolívia de volta a uma Copa do Mundo, coisa que não acontece desde 94. E eu entendo que o Moreno esteja muito focado na seleção e certamente seria um sonho pra ele conseguir disputar uma Copa do Mundo com o seu país, até porque a Bolívia não tem essa tradição, né, não tem tanto jogador de qualidade assim e pra eles estar numa Copa do Mundo é algo muito especial. E com relação à permanência dele no Cruzeiro, é realmente uma situação muito complicada, né, porque a gente ouve muito boato aí de que o Cruzeiro deve muita grana pro Marcelo Moreno, tipo, mais do que deve pro Fábio, deve pro Marcelo Moreno. E assim, gente, é difícil resolver essa situação, né, são muitos milhões de reais pra serem equacionados, é um atleta que ainda tem mais um ano de contrato com o Cruzeiro e que a gente não sabe até que ponto existe, de fato, o interesse de outros clubes em querer contratá-lo. Porque umas três ou quatro vezes por ano aparece uma especulação de algum clube que estaria querendo o Marcelo Moreno, mas a proposta efetivamente nunca chega, né, é sempre uma conversa, um rumor, aí o Moreno, não, diga ao povo que fico. Mas será que teve a oportunidade de sair? Eu sinceramente não sei, tá, eu fico com dúvida, porque são rumores repetidos e normalmente vindo dos mesmos clubes. E como a gente não tem uma noção real de quais são os valores envolvidos nessa história, né, eu acho que a nossa torcida é realmente pra que haja um bom senso de todas as partes que cheguem à melhor solução possível. Seja pro Marcelo Moreno continuar no Cruzeiro ou pra ele jogar em outro clube, né, que seja, porque assim, nessas últimas duas temporadas ele não conseguiu ser aquela referência técnica que a gente precisava. Agora chegou o Edu, tem o Thiago como opção, o Vinícius Popó foi embora, né, então o Marcelo Moreno é um dos atacantes aí do elenco, mas a gente sabe que deve jogar só um centroavante. Vamos ver o que o futuro nos traz. E só pra esclarecer essa coisa das rescisões de contrato, que a gente tem falado muito nos últimos dias, mais duas rescisões já estão publicadas no BID, tá, zagueiro Ramon, lateral esquerdo Alan Ruschel. Esses atletas não estão mais vinculados ao Cruzeiro, o Ramon deve ir pro Atlético Goianiense, o Alan Ruschel até agora não saiu nenhum tipo de notícia, mas esses dois não são mais jogadores do Cruzeiro. E o nosso clube anunciou a contratação de Roberto Braga pra ser diretor das categorias de base do clube. Ele é formado em Educação Física, trabalhou em Bahia e Ferroviária, e estava no Guangzhou Evergrande da China. Eu não conheço o Roberto Braga e não tenho a menor condição de fazer uma avaliação sobre qual é a competência dele. Estava dando uma lida em alguns relatos de torcedores, especialmente da Ferroviária, e o pessoal elogiando bastante. Ele certamente trabalhou com o Pedro Martins, né, que também esteve na Ferroviária nesse mesmo período, e acho que a contratação deve ter sido por indicação do Pedro. Mas acho que tem uma chance muito grande do Roberto Braga melhorar a base do Cruzeiro partindo de um princípio. Quem é que estava lá? Era o nosso glorioso Jabaquara, né, o Gustavo Ferreira, que foi contratado por indicação do David e tinha como histórico ter trabalhado no Jabaquara. Não era um currículo que o qualificava para ser o diretor de futebol do Cruzeiro, e ele tomou uma série de medidas questionáveis, né, o Cruzeiro contratou uma penca de jogador para a base meio difícil, uma galera que inclusive parecia não ter qualidade para jogar no Cruzeiro, mas foi contratada da mesma forma, e teve aquele episódio ainda da entrevista desastrosa, né, falando que ia criar o dia da dificuldade. Então vamos torcer aí para que o novo diretor de base do Cruzeiro faça um bom trabalho, melhore a captação e principalmente a transição, né. Porque acho que todo mundo que acompanhou a Copa São Paulo entendeu que o Cruzeiro tem sim jogadores de qualidade. Pode não ter uma safra extremamente talentosa, não tem um Hendrick, né, esse menino do Palmeiras que está jogando bola pra cacete, mas tem uma galera que pode sim ser útil no profissional. E se a gente conseguir fazer melhor essa transição para jogar no time de cima, eles vão poder nos ajudar nas próximas temporadas e principalmente gerar dinheiro, que é uma coisa que o Cruzeiro precisa de mais. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Essa tem sido uma semana complicada para mim, eu estou em recuperação de Covid. Amanhã, inclusive, vai ser um vídeo de FM que já estava previamente gravado e na segunda a gente está de volta com os vídeos de notícia. Tomara que eu já esteja 100% recuperado aí para a gente seguir falando de Cruzeiro como sempre. Tá bom? Mas obrigado a todos que mandaram mensagens aí, estimando melhoras. Valeu demais. Um abraço para vocês então e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho